Hoje tem uma receita simples, muito rápida e saborosa pra você fazer no seu dia a dia. Receita com manga. Vem comigo agora no Sabor Saúde. A manga Palmer é a que a gente mais utiliza na nossa casa. É a minha preferida e a sua, não é, Silvio Santos? Com certeza, uma delícia a manga, Melissa. Ela é sem fiapos, então quando você bate no esticador, ela realmente fica lisinha, um creme gostoso. E hoje a nossa receita é de um pudim de manga. Não é um pudim tradicional, né, de desenformar e nem aquele cheio de açúcar. É uma forma carinhosa de chamar a nossa sobremesa, que a gente vai fazer agora, sem açúcar com manga, tá bom? Ótimo! Então nós vamos picar uma manga, uma manga daquele tamanho mesmo ali, desse tamanho aqui, vamos picar com casca mesmo. Se você encontrar manga orgânica, é bem legal que seja orgânica, né? Porque você vai utilizar casca. Se você não encontrar orgânica, você pode descascar a sua manga. Pica em cubinhos. Vamos utilizar três colheres de sopa de coco ralado, duas colheres de sopa de chia, uma xícara de leite de coco e folhinhas de hortelã para você decorar a sua sobremesa, tá bom? Ótimo, beleza! Você pode utilizar o leite de coco caseiro ou industrializado e também o resíduo do coco caseiro ou o coco ralado mesmo, que você compra assim, mais comum, né? Vamos começar então colocando no nosso liquidificador a manga. Manga. Vamos colocar também o leite de coco. Equivalente a uma colher de sopa, mais ou menos, de coco ralado. Vamos bater. Bate bem, hein? Vem agora comer o que é sua saúde. Manga. 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 E é isso aí. Bateu bem a sua manga. Ela vai ficar com uns pedacinhos ainda da casca. Você coloca para um recipiente. Ó, já vi esse creme gostoso aqui, ó. Uau! E olha, o melhor de tudo é que a nossa receita não vai açúcar. Ela é muito saudável. Com certeza. Só tem a frutose mesmo, o açúcar da fruta, né? Que é uma benção. Nós vamos colocar o equivalente a mais uma colher de sopa. Misturar aqui com a colher mesmo. Guardar um pouquinho para decorar a nossa sobremesa, né? E as duas colheres de sopa de chia. Essa é uma semelhante simples, rápida e gostosa. Muito rápida de fazer. É nutritivo, hein? Vai chia também. Vai chia. Super saudável. A gente vai agora colocar... Nosso pudim. Mas é muito rápido, Melissa. É, ela é super rápida de fazer, né? Chegou alguém na sua casa de supetão. De supetão. Não é teu irmão. E daí já acontece que você tem uma surpresa da visita. E a visita vai ter uma surpresa desse pudim de manga super fashion. Mas o bom mesmo, seu Luiz Santos, é a gente fazer esse pudimzinho e colocar na geladeira por umas oito horas. Cobre com plástico filme, né? Tem isso? Dá pra comer assim? Ainda tem pra mais uma porção aqui, pelo menos. Mas eu vou deixar pro ladinho por enquanto. A gente cobre com o coquinho ralado. Olha que bonitinho, né? O bom, como eu tava falando, é servir umas oito horas depois, assim, na geladeira. Deixar na geladeira, né? Certo. Aí a gente coloca umas folhinhas de hortelã. Olha só. Folhinha de hortelã. A gente tem... É um bonito prato, né? Bonito na sobremesa. Natural. Naturalíssima. Não engorda. Super nutritiva. Não engorda. Depende, né? Tem um pouco aí. Não engorda, né? Não engorda um pouquinho. Ai, ai, ai. Então, gente. Essa é a nossa sobremesa de manga. Muito especial. Simples de fazer. E depois que você, então, deixou oito horas na geladeira, pra dar uma... A chia fazia a vez dela, né? Soltar aquela goma que ela solta, enfim, pra deixar mais firmezinho. Não é uma receita, um pudim de desenformar. Não. Esse aqui é de você comer com a colher mesmo. Eu vou provar aqui pra ver se ficou gostoso. Vamos lá, então. E é isso aí. Gente, já tá no blog, milicabacelos.com.br, barra blog. Receita simples, saudável e nutritiva de manga. Pudim de manga. E a milícia, pra que o Special Face deu ok. Que cremosa, muito gostosa. Vale a pena fazer essa sobremesa. Pudim de manga. Se inscreve no canal, ative o sininho pra receber as notificações. E acompanha a gente em todos os episódios do Sabor Saúde. Até a próxima, gente. E até a próxima, gente.